Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com o Eurotruck Simulator 2, galera, para mais um vídeo, mano. Porém, hoje nós não vamos trabalhar como caminhoneiro, não vamos dirigir caminhão, galera. Nós vamos trabalhar hoje como motorista de ônibus, galera. Isso mesmo que vocês viram aí no título, viram na thumb e escutaram eu dizer, ok? Vamos trabalhar como motorista de ônibus e vamos dirigir hoje, como vocês já podem ver, cara, um ônibus da Gontijo, ok? Vai ser a primeira vez que eu vou estar trabalhando de motorista de ônibus no Eurotruck aqui no canal, galera. Se eu não me engano, eu nunca postei nenhum vídeo de Eurotruck jogando com mod de ônibus aqui no Eurotruck aqui no canal. Beleza, mano? Enfim, vamos que vamos, galera. E se vocês quiserem mais vídeos, comenta aí e aí traz mais vídeos dirigindo ônibus no Eurotruck, cara. E deixa o like, ok? O like é muito importante e ajuda muito. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E é o seguinte, galera. Os passageiros já estão aqui, como vocês podem ver, ok? Estão aqui, ó, animados para a viagem, mano. Olha aí, ó. Tem muita gente aqui, beleza? E já tem gente lá dentro do ônibus, galera. Já tem gente que já embarcou, ok? Já tem gente dentro do ônibus. Olha essa moça aqui, ó. Tirando uma foto aí com o pau de selfie, né, mano? Olha o tamanho daquilo ali. Não é uma maçã no celular dela, não, galera. Aquilo ali é uma pera, maluco. É, dona, esse celular aí eu não sei não, hein? Isso aí não está com cara de ser original, não, beleza? Olha a cara do maluco aqui, galera. Esse aqui está com a cara fechada, mano. O motor aí está demorando a sair com o busão, mano. A viagem não sai logo. E olha isso aqui, ó. Primeira viagem. O que está escrito aqui? Motorista em treinamentos, galera. Ou seja, eu não sei dirigir busão direito aqui no Eurotruck, ok? Vai ser a primeira viagem, galera. Então tenha paciência comigo, tranquilo? Olha aqui, ó. Já colocaram algumas malas aqui, beleza? Estão ajeitando as bagagens. E está quase tudo pronto para a gente já seguir viagem, beleza, galera? O busão está aí, ó. Marcou o polo. Eu acho que esse é o G7, galera. Eu não entendo muito de ônibus também, ok? Mas me corrijam aí se eu estiver errado, certo? Vamos estar entrando aqui no busão, galera, ó. Para vocês verem, mano. Já tem alguns passageiros aqui dentro. Ok, tiozão aqui, ó. Está lendo um jornal aí de boa, beleza? A outra aqui está lendo mais uma revista. A outra ali está impaciente também. Olha a cara daquela ali, galera. Estão impacientes, mano. E essa daqui já está sorridente, mano. Com cara de paisagem lá para fora, beleza? Outra aqui, ó. Irmã gêmea da outra que está lá atrás, impaciente. Esse maluco aqui também está impaciente, beleza? E está aí, galera, ó. Vamos só esperar o restante dos passageiros embarcarem aqui no busão, beleza? Para a gente estar dando viagem, iniciando a nossa viagem aí. Primeira viagem de busão aqui no canal, no Eurotruck Simulator 2, beleza, galera? É o seguinte, vamos sair de Governador Valadares, minha cidade, beleza? Aqui em Minas Gerais. E vamos ir com o destino aí para a Tinga. Tranquilo, manos? Então, vamos aguardar o pessoal aqui embarcar, beleza? E vamos todos juntos aí na primeira viagem de busão aqui no canal. Demorou? Vamos embora. Prontinho, galera. Já estamos no jeito aqui para a gente dar início à nossa viagem, beleza? Vamos ligar aqui o busão, ó. Os motores estão ligados. Vamos testar. Está ligado, hein, galera? Está ligado. Vamos fechar tudo aqui, galera, ó. Vamos fechar a porta também, beleza? E vamos que vamos, mano. Vamos entrar aqui para dentro do busão. Já estamos dentro do busão, na verdade, né, mano? Vamos só ativar aqui a câmera interna, ok? E vamos sair, galera. Vamos dar início aí à nossa viagem, beleza? Como eu disse, galera, é minha primeira vez dirigindo ônibus aqui no Eurotruck, cara. Então, tenham paciência comigo, galera. Tenham paciência comigo, cara. E ainda um busão desse tamanho aí, ó, da Gontijo. E, galera, estamos saindo aqui de Governador Valadares, como eu disse. A minha cidade, na vida real, eu moro aqui nessa cidade, em Minas Gerais, beleza? Tem muita gente que me pergunta, galera. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Está muito idêntico, galera. Esse pedaço aqui, cara. Está muito idêntico, galera. Mas muito idêntico mesmo, cara. Esse pedaço aqui de Governador Valadares aqui no Eurotruck, galera. Está idêntico demais. O pessoal que fez o mapa, mano, caprichou muito aqui, galera. Esse pedaço aqui, ó. Esse terminal da Gontijo. Gontijo realmente existe, ok? E é desse jeitinho, galera. Desse jeitinho. Vamos esperar esse Scania passar aí, ó. Para a gente não ter problema, galera. Vamos, maluco. Vamos, maluco. Vamos, maluco. Beleza, galera. Agora vamos embora. E já vamos jogar lá para a faixa da esquerda. Porque a gente vai ter que fazer o retorno ali na frente, galera. Vamos ter que fazer o retorno ali na frente. Galera, esse pedaço aqui está muito idêntico, cara. Muito idêntico mesmo, galera. Vamos vir aqui para a câmera externa um pouquinho, ó. Porém, aqui, galera, eu vou ter que dirigir mais na câmera interna, cara. Porque eu não manjo de dirigir busão, cara. Olha aqui, mano. Galera, eu estou, tipo assim, viajando na maionese aqui porque eu sei como que está parecido aqui esse trecho, ok? Infelizmente, esse busão não tem o GPS aí interno, ok? Próprio do busão, beleza? Então a gente vai ter que usar, galera, o GPS do jogo para a gente estar fazendo essa viagem. Olha aqui, cara. Isso aqui está idêntico demais, galera. Esse trecho aqui. Vamos reduzir para passar no quebra-mola. Esse trecho aqui está idêntico demais, galera. Eu passo aqui nessa pista de cima ali. Onde aquele caminhão está passando ali em cima, galera? Todos os dias, cara, na BR. Todos os dias, ok? É caminho da minha casa. Caminho da minha casa e caminho, tipo, que eu tenho que fazer todos os dias, ok, galera? Porém, o caminho da minha casa não está idêntico, 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 ok? Vamos supor que se eu fosse para a minha casa agora, eu ia ter que fazer isso aqui que eu estou fazendo. Subindo aqui agora, ó. Desse mesmo jeitinho aqui, certo? E seguir, galera, direto, cara. Mano, isso aqui está demais, cara. Isso aqui está demais, galera. Olha aí, ó. Onde está bloqueado aqui que eu não posso ir para lá, galera? Eu tenho que ir todo dia. Aqui mesmo, ó. Onde eu estou passando aqui agora, teve um dia que eu estava passando aqui de noite, na vida real, de moto. E eu não sei o que aconteceu, galera. Mas alguma coisa pegou no fundo da minha moto, cara. Na época eu estava com a CB500. E vazou o óleo da minha moto toda, galera. Aí eu tive que parar bem na curvinha que tem. Igual eu estou passando aqui agora, tem uma curvinha. Eu tive que ficar parado aqui. E liguei para os meus tios, meu padrasto, foi lá e me socorreram, ok? Mas nisso vazou o óleo da moto toda, galera. Aqui já não está tão idêntico, galera. Aqui já não está tão idêntico, ok? Parecido igual na vida real, certo? Mas é mais ou menos isso aqui mesmo, galera. E eu tenho que fazer, tipo, esse trecho aqui que eu estou fazendo agora de busão, na vida real. Todos os dias de carro eu passo aqui, galera. Todos os dias, sem tirar. Sem, tipo, sem zoeira. É todos os dias, literalmente. Para ir para a minha casa. Porém, como eu disse, o trajeto, tipo, que passa na BR. Para mim, ir até a minha casa não está idêntico, não está parecido, não, ok, galera? Mas, mano, esse mapa aqui, galera, pelo menos aqui na cidade, ali naquele terminal, próximo terminal ali, cara, está muito fiel à realidade, galera. Aqui, tipo, eles deram, tipo, uma encurtada, galera, nessa região aqui, ó. E... Para encurtar o caminho, né, galera? Aqui são mais ou menos 100km de viagem aqui no jogo. E de Governador Valadares e da Ipatinha também estão mais ou menos 100km, galera, na vida real, ok? Porém, eles deram uma encurtada, ok? Para, tipo, não colocar tudo, tudo, tudo mesmo aqui dentro do jogo, ok? Eu tirei o mapa aí um pouco, galera. E como a gente está numa reta aqui, dá para ir tranquilo. Estou querendo abrir a janela aqui um pouquinho, galera. Porém, eu fico com medo, porque a gente abrir a janela, a gente pode abrir, tipo, os negócios lá fora. Tipo, bagagem... Eita, mano, tem alguma coisa... Nossa, cara, o carro deu problema aqui, galera. Olha lá, viu? Está vendo por que não pode abrir a janela, galera? A gente abrindo a janela, a gente coloca, tipo, alguma coisa para fora lá no... No busão, mano. E aí a gente tem que se privar um pouquinho do... Do som do busão, né, mano? O som externo. Mas esse busão está andando, hein, galera? Estamos ali a 90km por hora. Agora eu não sei se está com o limitador de velocidade ligado, galera. Esse busão está travado ali nos 90km por hora. Eu estou suspeitando que está com o limitador de velocidade ligado, hein, galera? Sinceramente, cara. Se estiver com o limitador de velocidade ligado, aí é sacanagem, galera. E eu vou conferir isso aqui agora, mano. O limitador estava ligado, galera. Já te desativei ali agora. E agora a gente vai conseguir acelerar mais um pouquinho aqui nesse busão, cara. Pode olhar ali, ó. O ponteiro já chegou no 100, entendeu? E aqui agora já vai dar para a gente acelerar mais um pouquinho, ó. Aqui, por exemplo, se a gente estivesse no embalo, a gente já podia estar cortando, cara. A gente só não pode capotar o ônibus, né, galera? Diferente do caminhão que a gente transporta, tipo, coisas, objetos, entendeu? Raramente a gente transporta, tipo, carga viva, que no caso seria os animais, tipo, os bois e tal. Aqui a gente está transportando gente, galera. São pessoas aqui dentro do busão, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado aqui para a gente não fazer besteira e não capotar o busão, mano. A buzina do busão, galera. Hihi. Ó, tem a buzina A também. E o carrinho foi de pulada ali, galera. Ó, buzinei e o carrinho foi, mano. Olha aí como é que a gente está indo. E esse outro aqui também podia sair da frente, ó. Hihi. Será que vai sair? Vamos piscar farol para aí. Vai nada. Vai encurtar ali na frente, ó. Vai ficar uma pista só, galera. Eu desativei, galera, o GPS por enquanto, ok? Para a gente não... Não ficar com o GPS na tela aí o tempo todo, cara. Nossa, mano. Esse daqui reduziu, hein? Ó, isso. Esse reduziu. Vamos ativar o GPS aqui, galera? Estamos a 15 quilômetros aí do nosso destino, galera. Apenas 15 quilômetros do nosso destino aí para a gente concluir a nossa primeira viagem de busão aqui no Eurotruck. Eu demorando 15 dias para passar a marcha aí, galera. Aí é triste, mano. Aí é triste, é triste, é triste. Olha ali, vai ter que fazer um retorno ali na frente. Para o lado de cá, galera, eu já não conheço muito, cara. Aí já chegamos em Ipatinga, aqui na cidade de Ipatinga, para falar a verdade, aqui no jogo, né? Mas eu fui em Ipatinga duas vezes? Não, minto. Umas três ou quatro vezes no máximo, galera. Eu vim na cidade de Ipatinga, tipo, na vida real mesmo, entendeu? Então, para o lado de cá, eu não conheço muito, cara. Mas cuidado, não sei se tem radar por aqui, galera. Olha ali no retrovisor. Vou ter que ir para a faixa da direita ali, mano. Vou até ir de uma vez aqui. Vou esperar ir para a frente desse caminhão, não? Porque pode ser que a gente não consiga ultrapassar ele a tempo, galera. Nossa, mano. Mas esse busão está fazendo um barulho sinistro aqui, galera. E eu troquei... Nossa, mano. Dei uma reduzida aqui, galera. Pelo amor de Deus. E eu troquei de headset. Ai, 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 busão. Ó, caminhão. Ele também vai descer. Eu troquei de headset, galera. Então, eu estou achando tudo muito estranho aqui, tipo... O som, cara. Esse busão está fazendo um barulhão sinistro aqui. Estamos fazendo um retorno aqui já, galera. Dá para a gente entrar aqui? Acho que dá. Se não der, a gente já entrou já também. Olha aí, ó. Estamos na cola desse caminhão aqui. Esperar esse carro passar. E vamos... Ah, não, mano. Olha isso aqui, cara. Coelho Diniz, galera. Supermercado, galera. Todo lugar aqui na cidade tem um supermercado desse, cara. A cada lugar da cidade tem um supermercado desse. Concessionária Renault Descoberta. Coelho Diniz, galera. Vocês têm que tomar cuidado aí na casa de vocês. Se não, abre um Coelho Diniz aí. Vocês não estão nem sabendo, galera. Nossa, mano. É uma lagadinha de leves aqui, viu? De leves que de leves mesmo não tem nada. Olha o barulho que esse busão está fazendo. Está fritando meus ouvidos aqui, galera. Vamos dar aquela reduzida aqui. Vamos ter que fazer o retorno para a gente chegar na rodoviária, galera. Beleza. Não tem ninguém vindo ali, então vamos embora. Olha aqui. Aqui agora a gente já pega direito aqui, galera. Mano, gostei, tá, galera? Gostei. E me deu saudade de jogar Bus Simulator de novo, tá, galera? Bus Simulator. Paraca de páreo aqui, mas não tem ninguém vindo. Estamos chegando, galera. Estamos chegando aqui no terminal rodoviário, beleza? Olha o sinal vermelho aí, ó. Vamos dar aquela reduzida. Esperar o semáforo abrir, galera. Estamos chegando aqui na rodoviária aqui da cidade de Ipatinga, certo? Para a gente concluir aí a nossa primeira viagem como motorista de ônibus aqui no Euroturk. Euroturk, Euroturk. Olha o barulho do busão. Ih! Vai segurando, galera. É aqui, galera, a rodoviária, ó. É aqui a rodoviária, cara. A portão aí, gente. A portão aí, a portão aí. Estamos entrando, galera, dentro da rodoviária aqui. Só não sei onde a gente pode parar. Eu acho que a gente pode parar nessa primeira vaga aqui, galera. Acho que a gente pode parar nessa primeira vaga aqui, ok? Para os passageiros desembarcarem, galera. Vamos vir, vamos vir. Na calma, na calma, na calma. Mais um pouquinho. Parou. Aqui está ótimo. Vamos desligar aqui o busão, galera. Vamos só abrir aqui primeiro tudo, ó. Beleza. Agora a gente desliga o busão, ok? E chegamos, galera. Chegamos aqui no nosso destino, ok? Rodoviária aí da cidade de Ipatinga, beleza? E concluímos assim a primeira viagem como motorista de ônibus aqui no Euroturk Simulator 2. Enfim, galera. Eu vou parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio, ok? Se vocês quiserem mais vídeos trabalhando como motorista de ônibus aqui no Euroturk, deixa bastante like nesse vídeo, ok? E comenta aí, certo? E se vocês quiserem também que eu volte a jogar aquele joguinho de ônibus lá, galera, que eu trazia direto aqui no canal, Bus Simulator 21, ok? Comenta aí que eu vou atender o pedido de vocês. Beleza, manos? Mas é isso. Quem tiver gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, certo? Comenta aí qual a minha nota nessa primeira viagem como motorista em treinamento aqui no Euroturk, ok? Motorista de ônibus. E tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fuuu! Tchau!